A Câmara Municipal de Severo de Volga Estalhadas promoveu no dia 9 de dezembro mais um jantar de Natal onde conseguiu reunir nas instalações da Santa Casa da Misericórdia de Severo de Volga no Polo de Estalhadas mais de 250 pessoas que se associaram a este evento de Natal. Isto é um jantar com aproximadamente 300 pessoas, a animação é muito grande, estou contente, estou muito feliz, estou muito feliz com o presidente desta associação. Já estou também ali a cantar, isto é até que a voz lhe doua. Exatamente, vai ser até às 5h da manhã, já estou a ver o filme. Vai a seguir entrar os cabaquinhos e... Exatamente, depois vai haver cabaquinhos, vai haver karaoke, vai haver outras festas, estou a dizer às pessoas para terem calma para não irem embora, a noitinha já está curta e vamos ter mais festas, sem dúvida nenhuma. Mas é um... estou muito grato por estas pessoas terem vindo, casa cheia completamente. E aí Amém. 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 Amém.